Mais um dia de movimentação dos prefeitos que nessa quarta-feira suspenderam atividades em centenas de prefeituras brasileiras para cobrar mais atenção do governo federal e do Congresso Nacional para a solução da crise financeira nas prefeituras. Agora de volta aqui, Sátrio Sales. Os prefeitos de todo o Brasil estão atentos à pauta de projetos que tramitam no Congresso Nacional e que podem gerar mais despesas para os municípios sem que haja contrapartida ou a definição de onde o dinheiro vai sair para bancar essa nova conta. Com essa preocupação, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, voltou a fazer um alerta. A cada dia, Brasília cria novas atribuições sem a fonte para o custeio. Não há mais condições de governabilidade. Esse cenário motivou prefeituras de ao menos 16 estados a promoverem protestos nesta quarta-feira, destaca o presidente da entidade municipalista, Paulo Zilkowski, que assinou um novo manifesto sobre a crise financeira, que no primeiro semestre de 2023 deixou 51% das cidades brasileiras no vermelho. Segundo a CNM, o cenário é crítico e deve se agravar com as decisões recentes, como o novo critério de atualização do salário mínimo e a decisão do Supremo Tribunal Federal que torna obrigatória a oferta de vagas em creches, com impacto de mais de R$ 100 bilhões aos municípios. A preocupação não para só por aí. A CNM vê ainda a possibilidade de inclusão às despesas com o pessoal das organizações sociais nos limites de gasto de pessoal, que causará, segundo a entidade, a extrapolação do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a rejeição de contas, multas e ineligibilidade de prefeitos. A entidade critica ainda os projetos com novos pisos salariais que avançam no Congresso sem a definição de como serão financiados, além de centenas de medidas que são definidas sem ouvir os municípios, mas que os atingem diretamente e ferem a autonomia municipal prevista em Constituição. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Sales. Tem mais sobre esse assunto. Os prefeitos ganharam a queda de braço contra o governo federal com a decisão da Câmara dos Deputados de aprovar, na noite dessa quarta-feira, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha salarial para empresas de 17 setores da economia e estende o benefício para os municípios. O placar da votação, com 430 votos favoráveis e 17 contrários, mostra que o apelo das lideranças municipalistas foi ouvido pela maioria esmagadora dos deputados federais. O projeto oriundo do Senado previa a redução da alíquota do INSS de 20% para 8% sobre a folha de salário dos municípios, mas o texto aprovado institui uma desoneração escalonada que terá reflexo de, pelo menos jornalista Beto Almeida, 7 bilhões e 200 milhões nos cofres das prefeituras. O projeto de lei, que sofreu alteração em relação ao texto oriundo do Senado, vai voltar à apreciação dos senadores antes de chegar à sanção presidencial. E aí tem uma batata quente para se descascar, a não ser que até lá, os congressistas, principalmente o Senado, encontrem agora uma solução para estancar, diminuir o que os prefeitos chamam de crise nos cofres municipais. Jornalista Beto Almeida. Luziano de Oliveira, é o seguinte, a situação aparentemente está resolvida, mas há risco de se questionar a questão da inconstitucionalidade dessa medida que foi aprovada na Câmara e que agora vai ter que voltar de novo para o Senado. Olha só, ela veio do Senado, o Senado aprovou, foi o Senado quem incluiu essa questão do jabuti, que a gente chama, da ajuda aos municípios dentro dessa medida da desoneração tributária, e aí sim o governo falhou lá no começo, isso é verdade. O governo já poderia ter trabalhado ali com as suas lideranças para impedir que isso dos municípios tivessem entrado dentro dessa questão da desoneração, porque essa proposta da desoneração até 2027, da folha salarial, Luziano, é para permitir com que essas empresas, esses setores, eles realmente continuem gerando mais emprego, com carteira assinada. Onde é que as prefeituras se enquadram dentro desse processo? Mas não é só por isso. A grande questão que está sendo questionada é o quê? É que, na realidade, o que foi aprovado na reforma da Previdência, do Senado, que está em vigor, prevê o seguinte, que a criação de despesas permanentes ou benefícios só pode vir se tiver apresentado uma fonte de receita. Ora, se a Previdência vai deixar de perder, de arrecadar, aliás, vai perder dinheiro, porque na medida que os municípios vão ser desonerados, vão pagar menos, quem é que vai estar tratando dessa recomposição dessas receitas que a Previdência está perdendo? Esse é um dos pontos que, muito provavelmente, deverá ser questionado. Por que, então, que foi aprovado na Câmara, Luziano de Oliveira? Foi aprovado porque a Câmara simplesmente não quis entrar numa linha de desgaste com os prefeitos. E eles avaliaram, o próprio presidente da casa, o Arthur Lira, disse isso. Olha, se o Senado tomou a medida, passou a batata quente para nós e o governo não agiu lá, por que aqui nós vamos ser contra essa decisão? E aí, o que eles fizeram? E é um discurso, Beto, que vai ao encontro dos prefeitos e também tem uma certa lógica por outro aspecto também, por outro viés político. Quem é mais presente nos municípios? Quem acompanha mais o dia a dia dos prefeitos? Exatamente, os deputados federais. Os senadores ficam lá naquele tapete azul, aparecem nos municípios um ou duas vezes a cada um mês, a cada dois meses. Mas então, os deputados federais sentiram a pressão e deram como resposta a essa vitória que eu considero parcial dos prefeitos, circunstancial, porque ainda tem uma nova etapa no Senado. Pois não, Beto, eu queria encerrar o assunto porque tem mais outros pontos aqui na nossa fala. Tá certo, bem rapidinho para dizer o seguinte, que agora, e o da Câmara agora, eu não sei se saiu melhor ou pior, porque até então a proposta que foi aprovada no Senado, você deve estar lembrado e falou aqui, era para aqueles municípios de até 142 mil habitantes. Agora não, meu amigo. Essa questão da redução do pagamento para a Previdência, da contribuição previdenciária, é para todos os municípios. Mas aí eu acrescento um detalhe. Dentro do projeto de lei, Beto, foi instituído critérios sobre uma desoneração escalonada. Por exemplo, a estimativa inicial com o projeto que chegou à Câmara Federal, da desoneração de 20% para 8% sobre... Poxa, Beto, você fala, aí você não me permite esclarecer aos ouvintes? Esclareça. Você diz uma coisa e quer que prevaleça o que você considera que é a sua verdade? Eu não quero que prevaleça, não. Não, Beto Almeida, você está contestando um ponto que eu estou tentando esclarecer os ouvintes, porque você faz, às vezes, a crítica num viés de deboche... Não, não é isso. Olha, Beto, na hora que você disse, olha, agora é para todo mundo. Beto, antes a projeção era de uma redução de 20% para 8% da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos servidores municipais. O projeto de lei aprovado institui um critério que é de forma escalonada, de acordo com o PIB de cada município. Ao invés do rombo na Previdência Social ser de 11 bilhões de reais, caiu agora, com esse projeto, para 7 bilhões de reais. Ou seja, os municípios beneficiados com a medida deixarão de transferir para os cofres do INSS pelo menos 7 bilhões e 200 milhões de reais. Essa é uma projeção da Confederação Nacional de Municípios. Faz diferença entre 11 bilhões e 7 bilhões de reais? Claro que faz diferença, mas a medida é ruim para a Previdência Social diante de todos os estudos que apontam para o desequilíbrio nas contas do INSS. Lembre-se que em 2019 o Congresso Nacional aprovou uma reforma previdenciária com regras mais duras para a concessão de benefícios do INSS e agora vem a Câmara Federal, o Congresso Nacional, com essa sinalização. Do ponto de vista da Previdência, o projeto não é bom. Do ponto de vista dos municípios, os prefeitos comemoram a vitória.